Música 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 o mundo que pode ser chita lá caio quase braio sou base que larga api bom búho para la página pibobu no parce que coté no sotia no manu classe que no sotia no deja manage marginalize yo prenou pou de mundo que metete paca l'écol pack a billet pack a princípio l'hôpital pack avó epitido na universidade e silhou rete janvier la louco a zebrano no O que são as propostas de Moijian Chalda? Eu sou o povo de Mourijan Sal, para mim mesmo, está em contradiction com o Tete. Como é que você fala? Nós nos lembramos que Mourijan Sal, nós temos um mundo que dizia que Montana, são 44 milhões de pessoas que estão em Chambay, e ele é o presidente, ele é o sénate, o primeiro-ministro. E hoje eu digo, lá eu quero que nós estamos em Canadá, que tem todas as nationalidades, como ela diz, mas eu tenho todas as nationalidades para a presidente. Nós temos que ser candidatos para deputados no Estado do Canadá. Nós temos 13 pessoas que são candidatos, eles são o segundo. Eles são vice-presidentes do Partido Político. Isso significa que nós temos todas as personalidades que estão em Passport Canadiens, que não estão em candidatos para a Constituição. Mourijan Sal, para mim, ele é o que está em Contradiction. Isso significa que Mourijan Sal tem a contradição com o Tete. Essa é a coisa que nós temos que serenado pelo mundo. Eu digo, é assim que... Não, eu jamais... Eu já não vou fazer a Constituição mesmo. Eu já estou fazendo a diversão contra a Constituição. Eu já estou fazendo a diversão contra o Atlético, mas não fazer a Constituição. Isso é uma posição que a gente vai fazer a Constituição. Você tem que escolher a Constituição que nós temos que dar a Constituição. Eu já digo, eu já estou fazendo a Constituição mesmo. Você vai fazer outra coisa. Isso vai dar uma oportunidade. O que você quer dizer é uma oportunidade. Mas tudo. É uma oportunidade. Mas a oportunidade vem de mobilidade. O que você vai ter de novo a vida. A gente vai ter de novo a oportunidade. Você vai ter de novo a oportunidade. E se posar, para ir na minha criação. A gente não conseguiu. A gente não conseguiu fazer as trunas frutas. A gente não conseguiu aí. A gente não conseguiu. Na ONLINE, eu vou falar. E a gente não conseguiu. Que ele tinha a te maté. Para resolver o mundo. Para resolver a gente. Então, o que é isso? O que é o que ele está a fazer? O que é isso? Nós dizemos, que nós vamos fazer a perda. E que nós vamos fazer a perda, que nós vamos fazer o momento que nós vamos fazer a perda. Mão gente, uma parte política, não tem que ter problemas, é que nós todos nós temos que fazer atenção, mas que você já tem que estarão, que nós vamos fazer a perda, nós vamos fazer a perda. Nós vamos fazer a perda. Não vai fazer mais queira, nem brilhava a mim, não vai fazer mais queira. Não pode nos ouvir, não não vámos na questão. Não pode nos ouvir, não vámos na questão. Não vámos para nós, não vámos para nós. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você já revolvemos para ter conhecimentos ou Black Diamond, se você realmente não pode revolver. Nós, nos Estados Unidos, estamos em repos de 24 por 24. Nessamos 4 por 24. Nós vamos usar o acai. Nós somos Black. Nós vamos usar o acai. Isso faz três anos. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Quem tem seus amigos? Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Os Estados Unidos da América, nós vamos fazer uma sociedade como moderno do mundo. Obsessões capitalistas para mepriser a vida. até mesmo Não é problema, não é problema! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! 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 Vamos Amém eleva com a nova construção . . . . . As amigas, as amigas, as amigas, as amigas! O que você está, o que você está aqui, o que você está? o que a gente não pudesse de fazer a decisão dessa morte O que a gente não precisa pegar... Eu faço uma direção que não Reading o que a gente não foi fazer isso e não vai conseguir o quebrado e a partir de lá, e a partir de lá, é o que tem todo o artista político que vem de frente, minha grande mensagem é o artista político, é para tentar ajudar o artista político. Mandar para que a gente já encontre sua opinião, porque não vai te aclutuar que o artista político vai te ouvir para retirar as questões do nosso país. Obrigado. 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 Amém. 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 Love the country. Amém. American. Amém. Happy to Nice. Spectfather... These days, O povo não pudessem fazer o que o povo não quer. Porque o povo não pode fazer. Porque o povo não está no carca, e o povo não quer dizer. O povo não está a voto. Na sociedade é a educação. Nós não postamos a educação do país. Nós não postamos a educação do país. Isso não diz isso. Isso é para te revolver, para se negociar com a gente, para fazer o país. Isso é para todos os nossos filhos. Beleza, e é difícil nós da questão. Também tiden nos problemas, que não é possível. Senhor, senhor, mesmo que sempre mantenien desiszais deahlen, meter de enjeitio, vocês vão repetir na escola. São vão os advalentes, e Hmm j puns. Aliás, estão focando. Aliás, eles estão fechadas, já a andeus da cabeça, eles estão fechados e isso. Isso é triste, isso é mal. Eles não kilometeriam, isso está te Kakusty. Pemgan something, não está por aqui, nãoogenic a Errose. É Stern Pete, que tá a 해야 de eles. Tenho a culpa no mundo. Eu me mandei... Segou na China! Segou na China! Segou lá outra! Segou lá outra! É resse-me fazer mal! Lá uns somente contra o que você está a ascc puesto! Lá outra! Segou! Olá. Segou! 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 Eu gostei! Não tome assim, então nós temos corpoe. Vamos tratar! Vamos olhar para Bongγ своей коли! Paul sende aqui! Não vai ser Park, Segou! Segundo, segundo, segundo na Rússia, na Rússia segundo, na China segundo, na Rússia segundo, segundo por Haiti, não pagam a boca, não pagam a boca, não pagam a boca, merci.